DJ Gu MDK Papo de mulher é foda, tô sabido e fama Espalho pra suas amigas, fica de papapá Jogo na minha cara, que o xereca dela é foda Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Jogo na minha cara, que o xereca dela é foda Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Quis me defamar, deixou na boca do povo Peca perereca por cima do meu garoto Em vez de jogar na cara, joga na pica de novo Em vez de jogar na cara, joga na pica de novo Peca, peca perereca por cima do meu garoto Peca perereca por cima do meu garoto Jogo na minha cara, que o xereca dela é foda Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Peca perereca por cima do meu garoto Em vez de jogar na cara, joga na pica de novo DJ Gu MDK, papo de mulher é foda Só sabe difamar, espalho pra suas amigas Fica de papapá, joga na minha cara, que o xereca dela é foda Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Quis me defamar, deixou na boca do povo Peca perereca por cima do meu garoto Em vez de jogar na cara, joga na pica de novo Em vez de jogar na cara, joga na pica de novo Peca, peca perereca por cima do meu garoto Peca perereca por cima do meu garoto Jogou na minha cara, que o xereca dela é foda Mas foda é minha piroca de xote, cadê ela torta? Mas foda é minha pira, cadê choque, cadê ela torta? Mas foda é minha pira, cadê choque, cadê ela torta? Jogo na minha cara, que a xereca dela é foda Mas foda é minha pira, cadê choque, cadê ela torta?